Com a palavra, vereadora Sônia Patas da Amizade. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma observação aqui, começando na minha fala, que eu fico muito feliz quando eu vejo alguns vereadores conseguindo que os seus pedidos sejam atendidos. Porque, por exemplo, eu moro no Jardim de Santa Maria, junto com a vereadora Maria Amélia também, eu faço vários pedidos lá, que para ser atendido, olha, eu vou falar. Então, parabeniza a Maria Amélia que está conseguindo que os seus pedidos sejam atendidos. Por exemplo, a limpeza do córrego. Já pedimos, né, Simone, várias vezes a limpeza daquele córrego, principalmente por causa da dengue, enfim, um mato tremendo ali que tem uma grande circulação de pessoas. E até agora nada. Uma árvore que está caindo ali na Avenida Francisco Grespam, que é vizinho da minha mãe, já pedimos várias vezes, a árvore está torta, não é? E eu, é um caso de, eu sou totalmente contra esse negócio de arrancar a árvore, todo mundo sabe disso, né? Minha luta para evitar que se corte, só em última necessidade mesmo. E a árvore está torta, o caule dela está assim, olha, no meio da rua. Já pedi, pedi, repedi, pedi, repedi e nada, até agora também. E também, uma limpeza numa casa de uma munícipe, lá no Bela Vista, na rua Nossa Senhora de Fátima. Essa moça, ela adquiriu dengue, do lado da casa dela, é uma casa que foi demolida, estava tendo, acho que furou um cano, alguma coisa, água ali parada, e eu estive lá já há um tempo atrás, e hoje ela me cobrou, né, para estar indo alguém lá, para estar tirando os ventures que estão lá, para estar vendo esse vazamento de água, e nada até agora. Então, é lamentável, né, que alguns vereadores já reclamaram aqui, que demora tanto para que o pedido seja atendido, tá? Então, infelizmente, eu não sei muito bem o que acontece. Pode colocar o outro slide, por favor, ou seja, o primeiro slide. Próximo. Gente, olha, então, tem os ofícios que nós fazemos, realizamos algumas visitas durante a semana, né, e volto a falar, nós solicitamos, agora a gente reza para que seja atendido. Então, teve uma capina de um terreno particular, né, gente, nós pedimos aí, reforçando, que as pessoas mantenham o terreno limpo, justamente devido ao perigo da dengue, se tiver material lá dentro que possa acumular água. Também ali na Rua de Ciprestes, né, lá no Santo Antônio da Boa Vista, capina e limpeza também da praça, e pedimos também placa de conscientização, de redução de velocidade, na estrada municipal Abade-Chefe, no Pagador Andrade, outra capivara foi atropelada lá. E também a manutenção de um buraco na parede de contenção, dentro do córrego do Ture, tá? Ah, então esses foram alguns ofícios da semana. Próximo. E aí, assim como eu também reclamo, né, de demorar muito para a solicitação ser atendida, essa eu sei que foi uma solicitação, junto comigo, com a Maria Amélia, porque nessas travessas, né, da Roberto Lopes de Al, sempre acontece, ou acontecia, muitos acidentes. Mesmo que a placa do dia quase passaram reto ali, né, e eu levei um susto, porque colocaram essas placas, e eu tenho que agradecer ao Edinho da Mobilidade Urbana por ter colocado, né, ali, foi muito bem sinalizado o chão, e foi muito bem sinalizado com essas placas. Então, gostaria de agradecer aqui, porque realmente vai evitar muitos acidentes, tá? Acidente feio, viu, gente? O último que eu vi lá, o carro capotou. Um local, assim, de pedestres, né, que podem estar na calçada, criança, bateu e o carro capotou, foi parar em cima da calçada. Então, realmente, aí fica minha gratidão ao secretário da Mobilidade Urbana, Edinho, por ter aí atendido a minha solicitação, tá? Próximo. Gente, abriu laranja, né, é o mês aí de conscientização contra a violência animal. Então, gente, é uma oportunidade para celebrarmos a vida e o amor incondicional que os animais nos oferecem. Os animais não são apenas seres vivos, mas também amigos leais, companheiros e fontes de inspiração para muitos. Portanto, durante o abriu laranja, é crucial lembrarmos que os animais merecem nosso respeito e cuidado, o que é a nossa responsabilidade protegê-los contra qualquer forma de violência e exploração. É o que eu falo, né, gente? Toda vida importa, né? Mas, antes de mais nada, eu estou olhando para uma mocinha aqui, que eu gosto muito, a Juliana da Fênix, a nossa vereadora, que eu vou falar agora antes que eu esqueça. A Juliana voltou hoje. Seja bem-vinda, Juliana. Muito sucesso para você, que você merece. A Juliana, gente, faz um trabalho maravilhoso, porque ela é conhecida como Juliana da Fênix, com crianças, né, lá no bairro do Rio Cumprido. Então, parabéns pelo seu trabalho e seja bem-vinda, tá? É isso, gente. Então, abriu laranja, vamos ter mais cuidado com os nossos animais. Toda vida merece a nossa atenção, o nosso respeito, solidariedade e compaixão. Próximo vídeo. Olha só, gente, olha essa situação, tá? Isso aí passou, acho que até no SBT. Uma protetora com mais de 70 animais foi a Óbito, aqui em Jacareí. A Bete, conhecida como Bete Oficial de Justiça. Os animais estão para adoção. Eu colaborei com 10 sacos de ração que eu levei, né, essa semana lá. A Cláudia, que é essa moça que está comigo no slide, é que está tomando conta desses animais. E eu gostaria de pedir para você que está em casa, se você puder colaborar doando ração para esses animais, é muito bem-vindo, tá? Até a completa doação dos mesmos. Então, você pode estar entrando em contato com a gente que a gente vai buscar para estar levando até o local. Então, pode colocar o vídeo, por favor? Gente, eu estou aqui na casa da Bete, do Oficial de Justiça, que ela viveu para os animais, tá? E aqui de 70 anos. Eu sou amiga dela, Cláudia, que pegou todo o trabalho para ela e estão fazendo um trabalho de doação junto com a André e a Edson José. Os animais aqui precisam ser doados, não é? A Bete, infelizmente, foi a óbito e os animais aqui têm que cuidar com a Cláudia. Os animais estão para adoção, né, Cláudia? Para adoção, principalmente, a gente quer mesmo olhar para eles para continuar a ser cuidado, amado, como sempre foram. É lógico, ração, a gente aceita, está ajudando, mas o ideal maior nosso é adoção. Gente, pessoas de fora de jacarei estão vindo adotar os animais, tá? Então, peço a vocês, adote o animal adulto, tem animais lindos aqui, todos vagunados, castrados, e precisam de um lar agora, porque a chácara vai ter que ser entregue, tá? E a dona está querendo a chácara, né, Rosa? Preciso entregar ela. Precisa da chácara. Então, por favor, gente, a gente vai deixar um telefone de contato, tá? Para vocês estarem entrando, para estar marcando de lhe ver os animais, visitar, né? E a Cláudia vai receber o efeito, tá bom? Tá bom. Tem um outro vídeo, mas pode pular. Então, peço a colaboração de quem quiser colaborar, um pouquinho de casa, né? Pede para o vizinho, alguém que tem casa de ração, que queira estar colaborando com essa situação triste, né? Enfim, nós protetores corremos esse risco, né? Tem pessoas aqui em Jacarei, gente, que tem 300 animais. E falar nisso, eu gostaria de aqui aproveitar a oportunidade e pedir para o Executivo liberar as rações que nós estamos aguardando, porque tem um abrigo aqui chamado Cantinho da SESC que está esperando a emenda, né? Para poder alimentar seus animais. Por favor, eu peço aí gentilmente para o Executivo que libere essa emenda das rações, tá? Porque eles estão contando com essa ração desde janeiro, tá bom? Então, por favor, por gentileza, libere para esses animais. Próximo slide, por favor. Gente, eu estou fazendo uma campanha agora de conscientização com relação à lei, né? Existente aqui em Jacarei, do projeto do cão comunitário. Gente, qualquer animal, ele pode morar na rua, tá? Desde que ele esteja tratado, vacinado, castrado. E ele pode ser colocado, se ele está numa rua ali, você pode colocar uma casinha, desde que não atrapalhe o trânsito de pedestres, tá? Mas ele pode permanecer naquele local, desde que ele não incomode ninguém. Ninguém. O que é incomodar alguém? Morder, né, gente? Se você tem um cãozinho comunitário na sua rua e você não gosta de animal, poxa, gente, né? Tenha um pouco de compaixão por esses animais. A prefeitura não consegue recolher todos os animais. Nenhuma prefeitura tem espaço para todos. Porque recolhe 10, soltam 20. Recolhe 20, soltam 30, tá? Então, respeite quem quer cuidar desses animais ali na rua, tá? Então, olha, nós estamos distribuindo plaquinhas, tá? Para marcar nesse local a lei e dizer que aquele cão está vacinado, castrado, que ele é protegido por lei, tá? Então, pode colocar o vídeo número 3, por favor. Gente, olha só, colocamos uma plaquinha ontem, tá vendo a casinha aqui atrás de mim? E em cima a plaquinha? É muito legal. Quem tem em sua rua um cão comunitário, tá colocando essa plaquinha em cima, tá? Eu acho que vai proteger o animal e as pessoas também vão ficar sabendo que em jacarei existe uma lei que garante a proteção desses animais que são tratados na rua como cão comunitário. Tá aí, olha, algumas pessoas já estão entrando em contato porque elas querem essa plaquinha, a gente está fazendo, estamos plastificando, a gente leva até o local e coloca, tá? É uma forma das pessoas entenderem que cão comunitário é lei e ele pode estar, sim, morando na rua sob tutela de uma pessoa responsável por ele. E aproveitando, gente, quem tem um animalzinho que coloca água, comida na rua, troque a água todos os dias, tá? Você não pode deixar a água lá por causa da dengue. Então, de manhã você troca a água, à noite você troca a água. Isso eu faço na minha casa, tá? Com todos os meus animais. Todos eu troco a água duas vezes por dia. Tá bom? Pode colocar o próximo slide, por favor. Gente, esses são três resgatados do começo do mês até agora, tá? O Snoop, o Regis e a Regina, tá? Os três animais vão ter que passar por cirurgia, tá? O primeiro, bicheira, já foi limpa a bicheira dele, tá? O Snoop estava cheio de bicheira. O Regis, ele tá assim, com a perninha decepada. A Juliana, eu sei que gosta muito de animal, até abaixou o rosto, né? Então, Ju, esse Regis tá com a perninha totalmente decepada, né? Vai ter que amputar a perninha. E a Regina, a mesma coisa, ela vai ter que ter uma perninha amputada também, tá? Então, são três. Aí não está o resgate de ontem, que nós fizemos, que ele está sem o rabinho. Então, é tudo assim, sabe? É uma coisa, gente, impressionante. Então, todos esses resgates eu faço, porque eu sou voluntária da ONG Patas Amizade, uma ONG que eu fundei em 2003. E a gente tem uma luta aí muito grande para poder arrecadar fundos, para poder cuidar desses animais, tá? Então, colabore, se você puder, comprando uma rifa. Não fala só para a minha ONG, mas por todas as ONGs. Colabore. Nós temos sete ONGs de proteção aqui, que precisam muito da colaboração de vocês, tá bom? Então, aí, em dez dias, foram quatro resgatados, tá? Então, não é fácil, viu, gente? Pode colocar aí meu último slide. Por incrível que pareça, eu consegui terminar minha apresentação, dando tempo de colocar meus telefones. Gente, gostaria muito de convidar vocês para virem até o gabinete, tomam um café com a gente, venham tirar dúvidas a respeito da proteção animal, a respeito das leis. E eu trago uma notícia para vocês agora, e fique ligado no meu Instagram. já está marcada uma audiência pública para nós discutirmos o problema dos animais de grande porte presentes na rua de Jacareí, tá? Já fiz uma audiência pública aqui a respeito de equinos, esse problema que nós temos de maus tratos, e nós vamos estar fazendo de novo, tá? Convidando os secretários responsáveis por essa área, e para a gente estar debatendo aqui a melhor solução, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, e um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.